E aí pessoal, meus amigos, sou o Palavra do meu canal, Devorta. Me agradável lugar, não achou? Sim, achei bem interessante aqui. Você não tinha vindo? Não, nunca comi aqui. Ah, tá. Você quer pedir já? Eu que tecido? A gente tá aqui comemorando que você não vai deixar o país, caramba. Claro que é você quem escolhe. Tá bom. Então eu queria conversar um pouco antes, de boa. Acho que é a primeira vez que eu tô conseguindo parar e pensar em alguma coisa que não me preocupa. Realmente, não foi fácil pra fazer esses tempos, né? Acho que... Tudo quando começou, quando eu encontrei a Cássia. Só de pensar, eu já fico pé da vida com isso. Com aquela, não tem brincadeira mesmo. Se eu pudesse fazer alguma coisa contra ela... Acho que eu quebrava aquela cara de pau. Eu posso que muita gente tenha essa vontade. Mas, para falar a verdade, eu queria entender melhor como você e ela se encontraram. A da Cássia? Quer arruinar... Quer arruinar nossa tarde? Não queria arruinar, mas eu nunca entendi direito a fixação da Cássia pelo Nata. Acho que eu gostaria de saber sobre isso. Talvez ele pudesse me falar mais da Cássia, pra eu entender ela melhor. E quem sabe se aproximar mais dela na redação. Mas também não queria chatear ele. E agora? Desculpa, eu não queria te encher, mas é que eu ainda não entendi como tudo isso aconteceu. Eu sinto que ela acaba entrando nisso mais do que eu devia. Mouse. Aí. Nem sei o que falar. Mas se você realmente quer saber dela, acho que até vai ser bom desabafar um pouco. É que tipo, a Cássia tá envolvida em uma coisa grande. Como assim? Não sei exatamente o que é, mas ela não é só uma jornalista querendo matérias pra revista dela. Pra mim, ela só se importa com isso. A Cássia é faminta por poder. Agora você disse algo que eu entendo. E ser uma repórter de revista é pouco pra ela. Ela não tá satisfeita com isso. Sempre que eu falei com a Cássia, principalmente no apartamento dela, ela sempre me falou que poder e dinheiro é o que importa. Não tenho qualquer dúvida que a Cássia faria qualquer coisa por poder. Até que faria sentido ela não se contentar em ser só repórter. Mas ela manda e desmanda naquele lugar. O que mais ela poderia querer? Eu não sei como explicar direito, porque eu não tenho certeza do que eu vou falar agora. Ok. Quando eu comecei a despontar, a Cássia veio falar comigo. Ela praticamente chegou se atirando em mim. Não me diga. Eu nunca contei, mas eu me encaixo em algo que as pessoas chamam de pansexual. Isso quer dizer que eu não me atraio somente por homens e mulheres. Não existe essa barreira de gênero pra mim. Se eu gostar de você, não importa se você é homem, mulher ou trans. Entendi. É algo interessante. Sim, é meio raro. Mas não se preocupe que não tem preconceito e tal. Não esquente, eu sei que você não é assim. Você é de boa. Valeu. Mas então, a primeira coisa que eu senti pela Cássia foi repulsa. Eu consegui sentir que aquela mulher não era comum também. Por mais sexy que ela fosse, eu não conseguia sentir que na minha frente tinha um tipo de monstro. Como é? Eu só conseguia sentir que na minha frente tinha um tipo de monstro, tá? Por isso você também nunca conseguiu confiar nela pra passar a informação de seu contato com a Blurk. Blurk, Blurk, sim. Tanto faz. Sim, quanto mais ela tentava se aproximar, mais eu me afastava dela. Até que as visitas ela começaram a se tornar mais assédio que um contato profissional. Ela começou a me ameaçar, me ver dizendo que eu tava mexendo com a pessoa errada, que ela era grande. Isso me assustou. Eu tinha acabado de fechar o contrato, que eu tanto queria, e ela disse que podia acabar com a minha vida. Né? Terceiro foda. Daí, meio que eu comecei a falar um pouco sobre mim. O mínimo possível, só pra ela sossegar. A gente acabou sendo também, algumas vezes. Por isso ela sabia onde ela morava. Por isso eu sabia onde ela morava. E com o tempo eu acabei passando quase tudo sobre mim e a vida pra ela. Eu só não falei duas coisas. O contrato. E o lance que eu não era legalizado no país. Nem eu sabia direito disso na época pra falar a verdade. Sei. Caso mesmo que tava na minha. Ela realmente achou que tinha me dobrado. Eu tava abrindo um bico. E... É, aquilo com ela. Era tudo que ela queria. E foi bem aí que ela falou algo bem estranho. Ela falou de um grupo. Grupo. Essa é a parte que eu não entendo bem. Ela disse algo tipo assim. Você tá sendo um bom menino. Acho que você pode entrar pro grupo. E depois disso. Daí eu perguntei. O que era esse tal de grupo. E ela? Ela disse que só quem fez parte do grupo sabe o que é o grupo. Eu não ia poder falar nada pra mim. Ela não poderia falar nada pra mim. Antes que eu fizesse parte dele. Como assim? Tipo um grupo secreto? Você nem deve acreditar em mim. Essa história de grupo é doideira mesmo. Deixa eu esconder aqui. Pronto. Pera, pera. Cássia falou aquele dia na redação. Ela falou alguma coisa de grupo. Clube. Ela falou de um clube. Aquele dia eu não lembro exatamente. Mas ela falou tipo o clube dos adultos. Hum? Renata, não é que eu não acredito em você. Eu só não entendi direito o que você quer dizer. Tipo, que grupo é esse? Isso que eu não entendi. Por isso que falei. Eu tenho certeza que ela tá envolvida em alguma coisa. Em um grupo. Queria muito saber o que é isso. Mas não tô nem um pouco afim de me meter com ela de novo. Quero o máximo de distância possível dessa filha. De uma mãe. É o melhor mesmo. E talvez. Talvez eu possa ver isso pela gente. Você? Isso seria incrível. Claro que você vai falar pra mim tudo o que você vai descobrir, né? Com certeza. Mas agora vamos pedir que eu tô morrendo de fome. Claro. Assim que abaixar a poeira eu vou ter mais a confiança na Blerk. Então eu queria te chamar pra um lance. O que? O que você achar em um desfile comigo? Eles fazem umas festas gigantes e chamam a gente pra desfilar. Só pra distrair. É foda de tiro sobrando, hein? Nem fala mais o que você acha. Você vai me apresentar umas modelos amigas suas? Claro. Todos que você quiser. A gente é parceiro. Então demorou. Vejo que você é um homem de cultura. Eu sou um homem simples. Eu vejo modelos. Eu falo com elas. Entendi. Agora é a hora da comida. Opa. Mano, como eu comi. O Nato é muito foda. Acho que é o melhor amigo que eu tenho aqui na capital. O que ele falou da casa explica muita coisa. Mas esse negócio de grupo me deixou ainda mais cabreiro. Talvez ela esteja metida em algo pior do que parece. Eu vou descobrir o que eu puder sobre ela. Preciso lembrar de tudo o que ela já me disse. Tudo o que eu sei sobre ela. Juntando essas peças, talvez eu consiga descendar esse mistério. Mas agora estou querendo chegar na ilha e hibernar. Que eu comi muito. Eita, comelão. Continua. Olá, tomara que seja uma mensagem interessante. O Nato me mandou uma mensagem. Queria falar com você. Quando o Nato me liga. Parece urgente. Não é preciso falar de um tal grupo da Cassia. Isso aí parece ser coisa séria. Depois de tudo o que eu vi nessa cidade, dá para imaginar o que isso significa. Aliás, a Cassia parece que deixou o Nato em paz depois do julgamento. Quem será que ajudou o Nato? Ele só foi liberado por causa do trabalho dele. Eu entreguei os documentos da Blair aqui para a Cassia. Será que foi ela? Não faz sentido. Ela mesma que entregou ele na matéria. Tem coisa nisso tudo que eu ainda não entendi. Mas é melhor eu ligar para ele agora. Vê para ele logo, né? E aí, Nato? Tudo legal? É, tudo. E você? Ele está aparecendo meio sem jeito. O que foi? Você parece estranho. Eu? Você está falando por causa da mensagem? Também, mas agora você parece meio inquieto, sei lá. Então, se eu fosse escrever daquele jeito, parece algo super sério. Mas não é Nato, então, assim. O que aconteceu? É, eu ia te chamar para sair. Sério? Onde? Lembra que eu comentei que quando tivesse uma festa ou algum desfile, alguma coisa assim, eu ia te chamar? Opa! Isso aí, a Blair que vai dar uma festa. É um lance meio exclusivo. Mas tem um desfile, mas é tudo informal. Só para festejar mesmo. É um lance exclusivo, então. É, são poucas pessoas. Gente rica que investe na marca. Familiares dessa galera. Acho que até a presidente da Blair que vai estar lá. Porra! Pode contar comigo. Acho que vai ser bem massa. Fechou. Sabia que você ia curtir. Quem sabe tu não consegue até uma pauta? Não vai ser no prédio da Blair que no centro. Ah, eu não sei. Ah, eu sei onde é. É lá no bairro dos ricos, né? Aquele prédio preto bem alto. Isso mesmo. Eu vi lá no contrato quando você me deu as informações do seu contrato com eles. Na verdade, faz tanto tempo isso agora. Na verdade. Então, a gente se vê lá às oito. Combinado. Oito. Se não é o contrato pelo Henrique, né? Isso. Tá, vou deixar seu nome na recepção. Vai ser tranquilo. Não precisa se preocupar. Tá legal. A gente se vê. Caraca, uma festança dessas. Por isso que é bom conhecer gente famosa. Pensando bem, eu achava que os famosos odiavam as paparazzi. Até que eu tô me saindo bem nesse quesito. Acho que até agora ninguém me odeia. Pelo menos não nesse nível de ódio. É o que eu acho. Opa, já são seis e meia. Melhor tomar um banho e me aprontar. Tava pensando agora. Faz tempo que eu não vejo a Cassia aprontando. Ela tá quieta. Naquela vez eu fiquei do lado dela e gravei o Nathan. Ela acabou usando isso numa matéria. E a revista acabou ganhando um bom público. Acho que essa foi a última vez que ela me mandou fazer uma dessas. Cassia tem aquele jeitão dela. Mas não tá ponto, senão. Uma mulher que com certeza a gente tem que ficar com os dois olhos abertos. Tô tirando o bumbum de neném já. Recebendo para ser mais chique. Eu devia usar uma roupa melhor. Pena que eu não tenho um blazer pra usar. Eu tenho que usar. Eu tenho que dar uma passada na loja de roupas e comprar. Ou tenho que ir com a roupa de sempre mesmo. Fazer o que? Pois é. Eu sou pobre, pobre. Eita, nós. O maio dos ricos fica meio longe. É lá que levantaram os condomínios de luxo e o pessoal importante da cidade vive. Cheguei. Tem uns prédios gigantes aqui. Pensando agora. Quem sabe um dia eu também não me mude pra cá. Eu posso ser grande. Te ouviram? O que eu tô fazendo? O bled da bler que fica aqui perto. Boa noite. Qual é o nome do senhor? Meu nome é Paulo. Prazer. Só me estar na lista. Por favor, pode subir. Valeu. Tuxi, 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 tuxi. E menos gente do que eu estava pensando. Agora eu tenho que encontrar o Nathan. Ele já deve estar aqui. Eu acho que eu vou mandar uma... Pombinho? Pombinho? Cássia. Nossa, você não manda mesmo, hein? Sempre dando desse jeito. Você aqui está cobrindo o evento? Não vem a trabalho. Se bem que tudo é trabalho se você souber olhar as coisas da forma certa. Você está sempre planejando alguma coisa. Eu nunca estou planejando nada. Tá bom. Tudo já foi planejado. Eu só estou executando o plano da melhor forma possível. Dá na mesma. Mas e você? O que vem fazer aqui? Não acho que eu vou... Ah, o Nathan. Sim, ele me convidou. Vocês realmente viraram amigos. Quem diria? Sim, a gente acabou virando amigo e está se falando de vez em quando. Isso é bom para você. Você dando valor para a amizade? Obviamente. O Nathan está muito bem posicionado. Ele tem acesso a gente poderosa e conhecida. Isso pode dar muitos frutos. Eu devia ter imaginado. O que eu vi é que você ficou preocupado com a questão do processo. Com certeza. O cara ia ter que deixar o país. Ainda não entendi por que você fez isso. O E. Essa era a informação que importava o cumbinho. O resto era só uma introdução. Desde o começo você ia falar sobre isso? Claro. Você é ler desse jeito mesmo? E aí? O motivo pelo qual eu queria fazer do Nathan alguém de relevância era justamente por isso. Publicar com o Zé Ninguém está ilegal no país que não tem valor. Publicar com o Zé Ninguém está ilegal no país que não tem valor notícia. Mas se for alguém famoso, muda de figura. Calma. Você está me dizendo que você planejou falar dele para ele conseguir o contrato e virar famoso para depois expor ele? Qual é a parte que não faz sentido para você? Estou gostando de acreditar que você planejou tantos passos assim. Não tem nada de mais nisso. É algo comum. Colocar alguém em uma novela, seriado, filme e construir uma imagem que depois pode ser explorada. A diferença é que eu tenho coragem de levantar imagens para depois destruí-las. Mas obviamente essa abordagem exige que você tenha vários. Vários? Tem mais pessoas na sua fábrica de notícias? Quem sabe um dia, quando você realmente provar sua lealdade, eu te explique como esse mundo funciona, bombinho. E com essa imagem da classe a gente vai terminando por aqui. Ah não, véi. Lealdade. Isso tem alguma coisa a ver com o tal do grupo? Claro, tudo que acontece tem a ver com eles. Aposto que você não vai me dar nenhum detalhe, né? Ainda não. Mas em breve, dependendo do que você decidir. Hum, o que eu decidi? Depende de para quem você mostrar sua lealdade. E eu quero saber mais sobre isso. Isso. Se for me dar acesso, eu quero fazer parte. É tão fofa você falando sério desse jeito. Eu estou falando sério, classe. Calma, eu sei, bombinho. Mas cada coisa no seu tempo. Deixando-nos um pouco de lado, eu queria te perguntar um negócio. Pode perguntar se você vai ter uma resposta, depende da pergunta. Já deu para perceber que você é uma pessoa ambiciosa. Você mesmo diz que tem tudo planejado e tudo mais. Qual é o seu objetivo com tudo isso? Não é óbvio. Eu sei que é poder, dinheiro e essas coisas. Mas assim, sua vida é só isso? Hum? Eu nunca escutei nada da sua vida mesmo. Você, para mim, nem parece uma pessoa. Você é mais um vilão de filme, sabe? Sempre executando um novo plano maléfico. Querendo estar bem para as custas do Nata. É até de mim. Bom, minho, esse tipo de conversa tira todo o tesão da relação. Você entende? Quando a gente está tentando com alguém, a gente não quer saber dessas coisas. Tem certeza que você quer por esse caminho? É... Eu acho que é melhor a gente parar por aqui. E... É melhor parar por aqui. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se se ainda não é inscrito. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Porque eu não sei o que escrever aqui, né? Não sei o que escolher.